Oi gente, começando mais um vlogando, tá? O adversário da Helena Eu mostrei já no vídeo passado pra vocês essas caixinhas Agora a gente vai montar o topo de bolo que eu deixei pra fazer nesse vídeo Eu já mostrei no vídeo passado que eu imprimi em papel ofício mesmo, normal Passei fita, fita durex da larga, assim ó Pra ela ficar brilhosa assim E colei no color set preto porque deixa ele mais durinho e faz essa bordinha também Que fica bem bonito Então pra fazer o topo eu vou estar usando, né, esses palitos aqui Que são palitos de pirulito, tá? E eu vou passar cola agora Pra colar, tá? Então, vamos lá E aí 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 Eu cortei, né, dois pedaços do palito Pra colocar as menininhas Eu decidi não colocar no palito principal Porque aí você consegue estar mexendo com elas, né Colocando ela no melhor lugar do bolo E aí eu deixei só a parte do principal com a plaquinha dos dizeres e as colmeias, tá? Então eu vou estar passando aqui Cola E fazendo assim, ó O topo com as duas menininhas abelhinhas, tá? Ficou muito fofinho E, ó Deixa eu pegar a câmera aqui Porque eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Porque ele tá grande Ó Ficou assim E aí você consegue estar montando Ó Ficou assim E aí pra montar no bolo, né Você consegue estar enfiando as menininhas aqui assim embaixo Né No melhor lugar que você achar Mais pra frente Um pouquinho assim, ó Fica super bonitinho, tá? Então ficou assim O topo de bolo delas Ah Como eu já falei pra vocês Eu tinha Já feito, né No vídeo passado As caixinhas Mas eu vou relembrar, né Pra quem chegou aqui agora Deixa eu aumentar aqui Olha só como ficou fofinho, né Esse baldinho aqui Com os Esses Esses gominhos de mel Tá? E aqui dentro, gente Dessa caixinha aqui Eu vou pôr um chiclete, tá? Esse chiclete aqui É uma caixinha pequenininha Ó Vou lembrar assim E vai só isso mesmo A intenção mesmo é só É Comemorar o meu aniversário Não é como o aniversário Que a gente enche de doces Enche de coisa É só a família mesmo Então assim Não precisa Comprar aquele monte De doces E de coisas, tá? Quem tem condições De fazer, né Seus meus aniversários Assim, tudo bem Mas eu acho Meio que desnecessário Eu acho que Coisa menorzinha assim Fica super bonitinho, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês Agora coisas que eu tenho Pra decoração, tá? São coisinhas que eu já tinha, né Que eu comprei pra festa Harry Potter Mas que Também ficaria legal Se fosse Utilizado Dessa forma Assim, ó Pra pôr Caixinhas Balinhas de mel Mas só que eu não sei Se a mãe da neném Comprou em alguma coisa Mas balinhas de mel Espalhadas por aqui Também ficariam Muito lindos, tá? E também pode ser colocado Os potinhos aqui, ó Na bandejinha também De um lado e de outro Acho que fica super bonito, gente Olha Tá? Fica muito bonito E eu também tenho Esse vaso aqui Que é Aquele vaso grego Que era pra colocar Essa abelhinha Ela viria voando Aqui, ó Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Ela viria voando aqui E teria balas de mel aqui Só que, tipo Eu acho que A mãe da neném Não deve ter comprado Tá? Eu também não comprei Então não sei se vai usar Bom Além disso Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Como é que a gente vai fazer O pompom da cabecinha dela Eu vou preparar aqui a tiara E já mostro pra vocês como é Bom, gente Olha Esse aqui É aquela meinha Que eu mostrei pra vocês, ó Então tem vários vídeos, né? Na internet Quem fez foi minha mãe Ela corta um pedacinho Da meia Aí você Estica Ela, né? E depois você vai Fazendo assim Com a mão Até ela ficar Dessa forma aqui É vira tiarinha, tá? E como eu falei pra vocês Eu comprei Eu comprei esses dois pompons E a gente vai estar Usando ele aqui Colando ele aqui Tá? Então eu vou colar Com a cola quente Mesmo Tá? Acho que não desgruda não E a gente vai botar assim, ó O pompomzinho De um lado E Aqui do outro Aqui fica como se Fosse Uma abelhinha, gente Acho que vai ficar Super fofinho Tá? Muito fofinho mesmo Parece aqueles pomponzinhos É Que a Poliana usa, né? Na novela Tem muita criança usando Então, ó E eu achei que O tamanho desse pompom Ele tá ideal Eu tenho um menorzinho Que esse Mas eu achei muito pequenininho Eu acho que esse aqui Fica ideal E maior do que esse Eu acho exagerado Porque ela é uma bebê Pequenininha Então Acho que não precisa Tudo, ó Deixa eu ver se eu colocar aqui Na mesa Pra que vocês vejam, né? Como que ficou Mas ficou super bonitinho, tá? Então, ó Tem essas bandejas Caso a mãe dela queira usar Tem também Esse vaso grego aqui, ó Que se ela quiser usar Fica bonito Não sei se dá pra Usar ao contrário Pra que a abelhinha Fique alta Já que não tenha Né? Ó Se ela quiser usar assim Também vai dar certo Esses são os preparativos, né? Do quarto mês de salho Da Helena Mais uma vez Eu não vou poder estar No dia Porque eu vou ter que viajar Que eu tenho uma prova Mas aí eu vou pedir Pro meu irmão fotografar E filmar pra vocês Um pouquinho Pra mostrar como ficou A decoração Na verdade eu tinha Mais planos Eu queria fazer Uma decoração na parede Eu não tive tempo De fazer nada Na parede Então Vai ser só Essa parte mesmo Da mesa, tá? Então assim ficou Eu espero que vocês Tenham gostado Ah, também tem uma roupinha Linda De abelhinha Que a mãe dela comprou Vocês vão ver depois Nas fotos Né? Quando Já tiver acontecido Mas vai ficar super fofa Super linda E... Meia Tcharas 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal